Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vivendo e Aprendendo. Bora, pessoal, fazer uma tortinha de limão? Bem do tipinho, chegando o Natal, né? Então, a gente já começa a preparar. Então, gente, ó, aqui eu já peneirei duas xícaras de farinha. Aqui, gente, eu vou usar, deixa eu colocar o açúcar aqui, duas colheres de açúcar, não muito cheia, gente. Uma pitadinha pequenininha, ó, de sal. Ó, uma pitadinha assim, gente, ó, de sal. Também vou colocar aqui banha, gente, ó, três colheres de banho. Banhinha de pouquinho, pouquinho. E também, gente, eu vou usar um ovo. Um ovo. E uma colher de royal, que eu já vou colocar aqui no cantinho, que eu devia ter posto antes, mas eu sou tudo enrolada mesmo. E agora, gente, eu vou ter que amassar isso aqui. Bora amassar. Até formar uma massinha aqui, ó. Nossa, eu acho que eu esqueci. Não esqueci. Achei que eu esqueci, mas não esqueci. E a gente tem que ir amassando ela até formar uma massinha. Meio complicadinho aqui pra amassar, mas é sossegadinho. Eu ainda tô com a voz meia ruim, né? Tá muito legal minha voz ainda, não. E aí, por isso que eu não... Não gravei, gente, porque eu peguei um gripão daquele. Um gripão bem legal. Perdeu até a voz. Ai, ai. Nossa, coloquei uma luva só e bem no fim eu vou ter que usar as duas mãos aqui. Poder juntar aqui. Juntar ela. Meu câmera já perde paciência comigo aqui, já. Dá um cortinho no vídeo. A câmera não tem paciência de ficar esperando amassar. Não é demoradinho, porque... Tá com banha, né? Tem que... Tá com banha na minha mão já. Eu acho que eu vou ter que pegar outra luva, gente, porque eu não tô dando conta com uma mão só. Não sei onde que eu coloquei a outra luva, né? Bom, gente, já peguei a outra luvinha aqui. E eu coloquei mais um ovo, gente, porque ela não quis dar ponto. Tá bom? Então, foi dois ovos na massa. Eu acho que eu enchi a xícara demais. Bom, gente, agora, ó, vou montar a bonequinha, ó. Então, repetindo a receita, foram duas de trigo, duas colheres de açúcar, uma pitadinha de sal, uma colher de royal e dois ovos, gente. E as três colheres de banha. Bom? Então, vamos colocar ela aqui na forma. Não precisa untar, gente, porque ela já vai à banha, né? E quem não quiser colocar banha, pode colocar margarina, gente. É que eu gosto de usar a banha de porco. Pra fazer essa massinha. Só que eu, na hora de colocar farinha, eu coloquei trigo demais. Enchi a xícara demais, sabe? Mas por fazer menor daí, é só, não encher tanto, né? Aí a gente ajeita bem a massinha na forma. Não precisa untar por causa da gordura, já que vai, né? Feito isso, gente, pega um garfo e faz isso aqui, ó. Dá um furinho nela aqui tudo. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Teve lugar aqui que ela ficou meia grossinha. Mas eu gosto dela meia grossinha. Assim. Ó, gente. Faz bastante furinho assim nela. Pra na hora de assar ela não levantar aquelas bolhas, né? Bem. Agora aqui eu vou colocar a sal ali, gente. Daí a gente já fazeu o creme. Deixa eu colocar ela no forno. Deu até machado o negócio, não abaixei. Fazendo tudo errado hoje. Esqueci de colocar o telho no osso. Sempre faço dessas. Coloca ali pra... Pra ver, por favor. Bom, gente. Aqui eu vou colocar 200 ml de limão. Vou colocar uma caixinha de leite condensado. Vou cortar aqui. Nossa, quase que eu jogo fora. Meu Deus. Isso que eu vi mesmo. Quase que eu faço nhaque aqui, gente. Meu Deus. Coisa de doida, hein? Meu Deus. E uma caixinha de creme de leite, gente. 200 ml. E essa daqui tinha 395 ml. Vou fazer nhaquinha aqui no creme, gente. Eu sou meio... Meio estrambelada. E também, gente. Eu já deixei aqui uma gelatina sem sabor. Já dissolvendo aqui, ó. Beleza, gente? E agora eu vou dar uma batida aqui, gente. Que eu acho melhor assim que ele mistura melhor, né? Bom, gente. Eu já dei uma batida aqui no nosso creme. Já assou aqui a nossa... Tortinha, agora eu vou derramar aqui. Aproveitar bem, né? Aí, agora, gente. Vamos... Enfeitá-las aqui. Se quiser fazer só de uma cor também, dá, gente. Não é só de uma cor, só de um sabor. E o meu câmera bem quietinho. E o meu câmera bem quietinho. Não falou nada. Não tinha visto, tá olhando pra trás. Encaixa essa outra aqui. Vai ser meio difícil aqui. Parece que uma é maior que a outra. Eu já fiz essa aqui, deu bem certinho. Hoje não tá querendo dar aqui. Bom, mas aqui ela vai ficar... Imagina aqui. Vai ficar meio tortinha, não tem problema. Aí, agora... Sobrou essa? Sobrou. Agora, gente, eu vou deixar ela do ladinho aqui. Eu vou pegar minha batedeira ali. Minha batedeira lá, né? Bom, gente. Daí, vou usar aqui uma caixinha de todinho. Bem geladinha, gente. Ela não chega a estar congelada. Mas ela tá bem... Bem gelada, ó. Vou pegar uma colher aqui. Ó. Ela tá quase... Congelando. Mas não chegou a congelar. E vou colocar mais uma meia dessa daqui, gente. Acho que deu mais ou menos a metade. Deixa eu cortar ela aqui. Para a gente ver. Ela deu mais ou menos a metade, né? Vou pôr mais um pouquinho aqui. Sentar bem. Vou colocar, gente, um pouco de açúcar. Porque eu acho que esse todinho, ele não é muito. Por tudo. Porque doce é doce. Né? Também, gente, eu vou usar um... Uma colher, assim, ó. De emulsificante. É bom usar a luva, né? Também a gente mete o dedo sem dó. Agora, vou baixar aqui. Vou fazer barulho. Devagar, gente. Desligar aqui. Bom, gente, eu iniciei ele com um, com um, daí fui para o dois, até ele formar uma espuminha. E aí, eu fui para o máximo, até ele ficar assim. Tá bom, gente? Até nesse ponto aqui. Ó, fica tipo um glacê. Eu só não deixei, gente, batendo, porque ele faz muito barulho. Né? E aí, o... O YouTube pode ser que não aceite. Muito barulho. Né? Agora, gente, a gente vai fazer isso aqui. Vai colocar em cima aqui. E olha, gente, ó. Só aquele tanto que eu coloquei. Olha o tanto que ele rendeu. Muito... Bom. Esparrando aqui. Ajeitandinho, gente. Com paciencinha. Né? Não vai perder a paciência aí, câmera, né? Tem que ser com calma. Aham. Aham. Olha, gente, agora... Coisa que arrumou bem, arrumadinho, né? Aí, eu vou deixar ele gelar, gente. Pra depois voltar mostrando pra vocês como que ficou isso aqui. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Foi assim que ficou, né? E... Espero que vocês gostem da tortinha. Beleza, gente? E... Curtem aí, né? Dê aquele joinha pra nós aí. Saber que vocês estão gostando. Beleza, gente? E é isso aí que nós temos pra hoje. Né? Fiquem tudo com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Comentem aí, hein? Tchau.